e boa noite pessoal começando aqui mais um fechamento no alvo e hoje eu vou correr aqui porque eu acabei de gravar tava na metade da análise de um pau aqui geral perdi o arquivo então vou correr um pouquinho não vou passar o mapa vou postar o mapa aí depois para vocês tá bom fechamos hoje aqui no ibov embaixo de 070 a gente teve um volume aí de mais ou menos 16 bi se eu não me engano 16.8 é pouco volume né a gente tá rodando aí mais ou menos nesses nessa faixa dos 15 16 e em termos gráficos a gente continua na trajetória de queda veio aqui no ponto de 102 809 onde eu falei que iria hoje pela manhã é perdendo esse 102 809 caminhamos para os 100.908 tá e eu não duvido que isso possa acontecer o petro petro bateu ano 2762 pesar dos pesares hoje ainda conseguiu fazer uma máxima que em 27 50 se não me engano 27 50 é isso aí é e só da compra após o rompimento de 27 62 por enquanto não dá nem para fazer venda nem compra na petro a gente tem que esperar mas está mais fácil dela romper 27 62 do que cair direto fica aí vai até ali 25 40 mais ou menos tá weg weg fez uma altinha bateu no 41 e 12 é alta de 0 47 tem como resistência 42 37 segue prova de 43 56 não mudou o gráfico é em termos assim assim está indo na direção que deveria ir né mesmo com aquino zinho ele meio ruim o prigo também segue aí andando de lado pode andar um pouquinho de lado aqui até ter força suficiente para cair não tem muita força para cair tem dois suportes aqui tem um suporte de linha verde pv3 um suporte de mima 17 ali na região dos 34 e 11 tá então a gente precisaria ir romper 33 76 para que o papel desenvolva para os 31 17 vale olha lá vale fez dois gaps de baixo né dois dias seguidos em baixo entrei em pute hoje um alvo aqui em 68 vamos aguardar é esse alvo minha pute é entre bem baratinho acho que vai ser não vai ser difícil de bater por 100 por cento não sei que tem uma alta louca amanhã mas eu tô aqui de hoje chocando o minério de ferro né mas com esse leque que 144 eu continuo mantendo meu viés de queda para vale e gbr também é deu pute hoje né só que eu não tenho dinheiro para entrar em tudo que eu vejo por se eu tivesse para entrar em tudo que eu vejo meu deus olha aqui estamos aí estamos ainda na consolidação com grande chance de continuar caindo que os rox estão virando para baixo amanhã amanhecendo em queda pute gbr com um alvo aqui em 2206 talvez eu entre amanhã acho que minha conta já vai estar compensada depois dessas compras e vendas aí de exercícios de opções elas viram ações aí demora de mais dois né para compensar tudo essa mãe já tem cash csn também dando abertura aqui para entrar em pute início de movimento abrindo aqui no leque aqui nos rox olha o alvo de csn 10 e 54 maluco tá lindo para entrar na pute aqui tá vou entrar de olhinho fechado é os meninos não dá para entrar em alta nem baixa tem que esperar a romper tudo isso aqui assim esquece os meninos agora que ataque não uma chatice só ia falar uma palavra não aqui mas deixa mais para lá bom se mim se mim veio aqui no suporte onde eu falei que viria bateu agora vamos ver se a mais ela sobe acho muito difícil subir com esses três rox apontando para baixo ainda deve testar aqui 416 perdendo 416 gente para 1348 dá para entrar aqui em pute também porém se ela cair até 1348 acho que é uma compra para aguardar para longo prazo tá bradesco ainda em consolidação deu vai dar uma enganadinha aqui nos sardinhas de uma subida hoje que só todo mundo comprando pode até subir amanhã até 14 17 voltar a cair de novo tá fiquem ligados aí que não é hora de comprar bradesco nem hora de vender bradesco é banco do brasil continua nessa consolidação grande aqui né é hoje fez essa queda e dia 0 92 está aqui no gráfico de 60 minutos vão passar por gráfico do diário para ficar melhor a gente tem algo aqui em 45 67 falta que romper os 44 04 para gente desenvolver todos jogos estão acima de zero com os três rocas de curto prazo apontando para baixo demonstrando aí uma leve perda de força de alta assim que 17 virar para cima a gente vai ter aí a nova perna de onda 3 e tube fez alta hoje 0 91 papel precisa romper o 25 75 para da compra até 27 12 lembrando que se a gente fosse entrar aqui numa compra colocaria um stop aqui ó na mínima aqui mesmo né aqui 25 21 a gente teria aí é 21 40 centavos 39 centavos para baixo com 25 para 27 mais ou menos 2 reais quase 2 reais aí de alta de alta para o papel uma boa relação risco retorno daria para entrar a esprimidinho mas dá para entrar não tá errado não o ideal mesmo é entrar acima de 27 12 em itaú e tube o bpac caindo novamente pode fazer um pouco até 25 6 acho difícil acho que talvez pare aqui no 21 12 mas qualquer forma vamos sempre contar com pior sendo conservador né a própria pode vir aqui aqui vai ser o ponto de decisão para voltar a subir ou não rompendo esse pedaço aqui esse suporte vem buscar fundo no anterior se ela ainda vou passar direto que o papel ainda tá no achatista tão chato que não tá nem carregando gráfico tá aqui ó ó parou tá em consolidação de até ser de cabeça não tem como fazer nem compra nem vendo e se ela é agora só pode acontecer de novo o que é isso meu filho o capitão o capitão o capitão o capitão o capitão chegou aqui para dar um pau aqui geral e Agora está fazendo isso de novo Isso Devagarinho meu filho Vamos Deixa eu fechar essa aqui Aí JBS caindo Bonitinho Conforme análise Só me quebrou aqui na série anterior Porque foi subir os últimos dois dias Para terminar o exercício Ela vai e me sobe Agora cai de novo Comprei Q, comprei série Q Com alvo aqui em 16 Alguma coisa, acredito que continue caindo Gerdau Marfrig Segue aí também Queda, mas não dá para entrar em put Até que ela rompa os 5,98 Bicho aqui Coisa linda, pena que eu não entrei Não entrei Por questões operacionais Não foi nem questão de dinheiro Não entrei No dia anterior eu vi o rompimento No outro dia não estava na hora Na tela, na frente Para entrar Aqui, até marquei aqui Onde quero a entrada Está vendo Vê aqui Com precisão em 807 Fez uma sombra gigante Os rocks ainda Todos abaixo de 0 Mantém o viés para baixo Olha onde a gente tem algo Até aqui embaixo Lá perto de 6 reais É, eu botei aqui Dá mais ou menos A onda 3 ali 6,73 Magazine Luiza também Olha lá Respondeu aqui Onde eu marquei Vamos ver se volta a subir amanhã Mas acho difícil também Perdendo 3,07 Vem para 2,94 Via varejo Também Fazendo aqui Uma consolidação Tem aqui Como resistência 1,85 Nos 60 minutos Vamos ver aqui No diário 1,88 Tem resistência Depois pode ir lá Para 2,29 Mas o papel Está muito ruim Para operar aqui Na compra A gente pode ver Aqui Tanto a linha vermelha Quanto a 305 Todos as minhas Todo mundo apontando Para baixo Vamos deixar para lá Esses papéis Porque realmente Esses papéis Vão ficar meio doidos Ambev Bateu no suporte Os rocks Apontando para baixo Mas ainda estão Acima de zero Acho difícil Romper esse suporte Aqui De 14,14 Mas se perder Esse suporte A gente tem put Aqui com alvo Em 12,60 Olha aqui B3 Certo Aqui eu fiz Para cima Até a gente Tende aqui Andar um pouquinho De lado ainda Até a bolsa Se decidir Mas acho que A gente ainda Continua Aqui transitando Nessa região Até 11,22 Bova Veio no suporte Respondeu Fechou em 9,992 Vamos ver agora Se sobe Mas também Aqui Vies para baixo Vamos ver Se rompe Esse 9,908 Se romper 9,908 Vem buscar 97,36 E aí Caberia Uma put Aqui Tá Rompendo Eletrobras Também andando De lado Conforme eu falei Ainda não tem força Para subir Romper Esse 34,66 Vamos continuar Observando Por enquanto Para mim Anda de lado Com tendência A cair Tá Porque tem As mimas Apontando Para baixo Semig Olha lá A setinha Que eu fiz Fez queda Hoje Vamos ver Se vai iniciar Aqui O pullback Até 12,05 Tá Mas Como eu sou Malandro Vou fazer Aqui Uma Uma retração De fibonacci Até o topo Para a gente Acompanhar Exatamente Na linha Na pv2 Onde tem O final Do pullback Então O preço Ele pode Vim Até aqui Até aqui Tá 11,92 E 11,67 Aí dali Ah mas qual o alvo Pode ser aqui 13,69 Você pode fazer Uma nova Expansão De fibonacci Aqui Ó Topo E aí Aqui Ou aqui Ó Tá vendo Bate Não precisa Fazer Não precisa Fazer Fibonacci Aqui não Então vai Vim Pressar Fazendo Pullback Subindo 13,69 Brape Conforme eu falei Continua caindo Por 23 Tem um real Para baixo Aqui Era para fazer Hoje também Falei Dá para fazer Put aqui Tá Embraer Embraer Olha lá Ele está Perdendo Vamos ver Amanhã Mas se amanhã Amanhecer Abaixo da mínima Vem para 19,02 Quem está Comprado Aí Isso aqui É o último Último Suporte Perder 19,02 Já era Papel Caio para 17,49 Valeu Bom É isso É isso Pessoal Terminamos Aqui Não esqueça De seguir Esse canal Dar aquela Curtida Compartilhada Uma Comentada Para ajudar A relevância Desse vídeo E para chegar A mais Pessoas Aqui dentro Deste recinto Maravilhoso Tá Bom Valeu Gente Até amanhã No viés De mercado Tchau Tchau Tchau.